Qual a diferença da água comum, água, pra água de coco? A grande diferença é que a água de coco, por conta de ser a água de uma fruta, ela tem um pouco de frutose, que é um carboidrato presente na fruta, então ela tem um pouco de carboidrato, e ela é rica em sais minerais. Por isso, quando você tem algum tipo de intoxicação alimentar, o seu médico, se você passou por um processo de desenteria ou de vômitos, ele pede pra você se reidratar com água de coco, porque a água de coco tem mais minerais do que a água convencional. Qual a vantagem de você tomar água de coco? Nenhuma. Se você está saudável, nenhuma. Porque ingerir a quantidade adequada de água é o suficiente pra que você seja uma pessoa hidratada. Agora, é gostosinho tomar água de coco, só toma cuidado, que se você tomar 4 litros de água de coco por dia, por exemplo, você vai adicionar calorias na sua dieta.